Foi? Ah, que bom. Então, espero que as aulas tenham sido proveitosas para todo mundo até agora. E hoje é a nossa última aula desta série e vamos tratar três parábolas que basicamente revelam o respeito que Jesus tem pelas mulheres. Então, vamos abrir as Bíblias em Lucas, capítulo 7. Lucas é o único evangelho que registra esta parábola. E a parábola em si, vamos ler em versículo 41. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinham com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Então, a história é simples. Tem dois homens que devem valores diferentes, mas nenhum dos dois consegue pagar. E o credor perdoa os dois, qual vai amar mais? Então, a gente vê que ele está falando que a graça motiva ou leva ao amor. O perdão deve ser compensado, não compensado, mas deve gerar muito amor. E como já vimos em cada palavra, normalmente essas parábolas têm um contexto. Por que ele contou a história? Quem estava com ele e tudo mais. Então, vamos voltar a alguns versículos e ver o contexto desta parábola. Começando com o versículo 36, ele diz, Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. É uma pecadora. Então, lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dizem, mestre, disse ele. E aí vem a história. Então, Simão é um fariseu. E os fariseus eram o partido mais rígido da religião judaica. E aí também há uma mulher que está dentro da casa dele, uma mulher que não tem nome, mas ela é considerada como pecadora. E a gente vê que tem muitos trechos nas Escrituras. Aí mesmo, alguns capítulos depois, em capítulo 15, versículos 2 e versículo 30, a gente vê Jesus comendo com pecadores. Então, Jesus não faz a acepção de pessoas nesse sentido. O homem, o fariseu, Simão, ele pensa que nenhum judeu que segue a lei iria associar-se com esse tipo de pessoa. Então, para os fariseus, Deus não liga, não se importa, quer dizer, só se importa pelos justos. Mas para Jesus, Deus se importa também pelos pecadores. Então, a gente vê esse trecho mais uma vez. A gente vai ver a nossa famosa sete cenas, composição de sete cenas. E a gente vai ver, basicamente, como ele desenvolveu a história. Você falou que a história em si é curtinha, mas até a maneira que ele conta a situação faz parte desse cenário ali. Então, tem o paralelismo invertido, onde eles vão ao encontro até a parábola. Então, a gente tem a introdução, versículos 36 e 37. Tem a parte da mulher, o que ela faz em versículos 37 e 38. Aí tem um diálogo, em versículos 39 e 40, vem a parábola que acabamos de ler. E aí vem um outro diálogo, onde Simão acerta. E aí a gente tem a falta de ação da mulher em contraposição do que a mulher tinha feito. E aí a gente tem a conclusão, onde também estão representadas as três mesmas pessoas que estavam na introdução. A gente vê essas três na conclusão. Então, a gente vê esse paralelismo que tudo enfoca na parábola central. Então, quando a gente vê isso, também os versículos 37 e 38, que é onde a ação da mulher, aquilo que ela fazia, o que ela fez, também tem uma progressão invertida. Até na maneira que... Então, tem uma... umas cenas, dentro de cenas, então, mostrando esse paralelismo. Então, você vê que o perfume está no início, no fim. A gente vê os pés de Jesus. Então, ela aos pés e ela beijando os pés, assim, no segundo e quinta parte. E aí, no centrão, a gente vê ela chorando e ela lavando com as lágrimas. Então, a gente vê essa inversão dentro daquela pequena parte também. Mas alguns pensam que ela está chorando porque ela é pecadora. Então, ela está chorando pelos pecados dela. Outras pessoas acham que ela está chorando mesmo por gratidão de ter sido perdoada de seus pecados. E outros também pensam que talvez ela esteja chorando, não por ela mesma, mas porque ela viu a humilhação de Jesus que tinha acabado de passar por Simão. e, então, ela defende a Jesus e mostra a honra para ele que não foi mostrada pelo Simão, pelo anfitrião. Então, mas uma das coisas que é interessante e o que faz esta cena tão escandalosa é que na sociedade do Oriente Médio mulheres não soltavam o cabelo. Era uma desgraça. Então, as mulheres eram obrigadas a cobrir o cabelo em público. Então, usavam véu, usavam... E, na verdade, os homens viam o cabelo da mulher pela primeira vez foi na noite inupcial. Então, era tão sagrado o cabelo da mulher que elas mantinham-se cobertos e só na noite do casamento é que soltavam os seus cabelos para seu novo marido. Segundo a Mishnah, homens podiam divorciar a sua esposa sem dar o devido dinheiro se ela tivesse feito algumas coisas. Por exemplo, se ela tivesse saído de casa com o cabelo desamarrado ou se ela estivesse se girando e dançando na rua ou se ela falasse com outro homem publicamente. Então, o homem poderia justificar mandá-la embora sem dar os direitos, vamos dizer. Então, é uma coisa escandalosa para nós os costumes deles, mas era assim que as mulheres eram tratadas. Então, a gente vê toda esta cena e o escândalo da maneira que a sociedade viu o que ela estava fazendo, toda a conotação e tudo mais. E aí, então, todos olhando para o mestre, o que o mestre vai fazer? Então, a gente vai ver o que o mestre fez daqui a pouco, mas antes eu queria só explicar um pouco sobre a cena em si. Como é que isso aconteceu? Porque ele foi, deitou e ela estava nos pés dele e tudo mais. Bem, toda cultura tem as suas tradições. Então, se eu pergunto para vocês, quais são as tradições de hospitalidade do brasileiro? Então, eu acredito que cada um de vocês teria a sua tradição, mas provavelmente tem alguma coisa nesse sentido. Vem, entre! E aí vem, ah, senta aqui, espera um pouquinho, vou pegar um cafezinho, aí lá vem o bolinho, e aí vem o papo, então aí vai algum tempo juntos, e aí é hospitalidade brasileira, entra, cafezinho, bolinho. Então, durante a época romana, então, eles tinham esses sofás chamados de triclíneos, e eles tinham banquinhos para lavar as mãos e os pés com água e óleo. Então, você vê os triclíneos aí nessas duas fotos, e você vê os banquinhos aí ao redor dos sofás também. Então, eles tinham essa tradição, quando alguém entrava, então, se sentava, lavava os pés com água e óleo, aí se fazia algum tipo de bênção ou oração, aí se reclinava sobre o sofá para uma refeição. Então, aí se comia desse jeito. Na verdade, o Talmud babilônico diz a ausência de óleo impede as orações. Então, essas tradições eram tão importantes para eles, então, até a oração era tida como incompleta se não tivesse o óleo feito antes. Então, também, nesse mesmo Talmud babilônico diz, se alguém participa de uma refeição com um mestre presente, um estudioso, é como se festejasse o esplendor da presença divina. Então, eles davam tanta honra para o mestre, para o rabino, para o conhecedor da lei. Então, ele chamou, convidou, ele entrou e Simão o chama de mestre. Então, se espera uma honra para ele. Entra, mestre, entre meu rabino e essas coisas assim. Você imagina a hospitalidade. A gente conhece a história, por exemplo, em Gênesis 8, a história que Abraão, ele recebe os anjos. Então, os visitantes vêm e ele faz a festa. E tudo, tanta coisa dada e preparada porque a hospitalidade, a honra para as pessoas era muito importante para eles. Então, a gente vê que recebendo o grande mestre Jesus, então, se esperaria uma grande honra para ele também. Então, mas vamos ver como que prossegue aqui. Vamos ver, começando com o versículo 43, a continuação depois da parábola. Simão respondeu, Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Porque Jesus tinha feito a pergunta, certo? Qual deles o amará mais? Então, Simão responde, Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela, Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, Sua fé a salvou. Vá em paz. Então, a gente vê nessa contagem, nessa comparação entre o que Simão não fez e o que a mulher fez, a gente vê também seis pares de paralelismo. Então, primeiro ele fala, a mulher está aqui, eu entrei aqui, e aí então vem o contraste. Você não me deu água para os pés, ela, as suas lágrimas, lavaram os meus pés. Você não me deu beijo, ela não para de me beijar os pés. Você não deu óleo para a cabeça, e ela derramou perfume. E aí então vem dois outros contrastes, que é quem é muito perdoado, muito ama, e quem pouco perdoa, pouco ama. Então, a gente vê esses paralelos. Mas é interessante, porque no Oriente Médio, as páreas, vamos dizer, os rejeitados da sociedade, não eram proibidos de entrar nas casas das pessoas. Eles simplesmente sentaram quietos, perto da parede, e quando terminaram a festa, tudo que rolava, e aí então que era dado para eles alguma coisa para comer, porque aí era como se fosse um elogio para o anfitrião, para o dono, para mostrar que ele era... generoso e compassivo com os pobres, com as pessoas assim. Outra coisa que é interessante, é que nas escrituras, a gente vê que os pés sempre são considerados impuros, são contaminados, porque as pessoas andavam com sandália nas calçadas de terra, e tudo mais. eu vou te dar alguns exemplos, Salmo 110, verso 11, ele fala, eu faço dos meus inimigos o estrado para os pés, tem um outro, Salmo 60, versículo 8, ele fala, em Edom, atiram minha sandália, então era uma... uma vergonha, então, que alguém atirasse o sapato em você, a gente vê, Êxodo 3, 5, Moisés, quando ele chega no arbusto que estava pegando fogo, ele diz, tira suas sandálias, porque é um lugar santo. Então, você não chegava, os pés não eram considerados coisas puras, então, o fato que ela se submete a este ponto, para ir e chegar perto dos pés de Jesus, então, mostra o ponto que ela estava disposta a dar honra para ele, mas, outra coisa, mesmo essa situação tão escandalosa, você vê que Jesus, ele não está olhando para o escândalo da situação, ele está olhando para o coração dessa mulher. E você... Então, quando o anfitrião está lá olhando, puxa, se ele soubesse quem é que estava tocando nele, ele jamais iria permitir um negócio desse, né? Mas Jesus não pediu desculpas por ela, ele não falou, ai, puxa, ela não sabe do que está fazendo, ai, então, ele não fez nada disso, mas ele a levantou no meio do grupo. Eu, pessoalmente, eu nunca vi um convidado ser ofendido, quer dizer, ofender o anfitrião, né? Mas, na verdade, Jesus praticamente fez isso, humilhou o anfitrião em frente desta mulher, em defesa dela, porque ele quis mostrar o amor que ele tinha por ela, como ele apresava, né? E, então, ele mostra este contraste no meio da casa, naquele grupo, naquele multidão, porque ele estava vendo o coração e isso que Deus sempre olha. então, mais uma coisa que eu queria ressaltar aqui, é que é comum em Lucas apresentar pecados e dívidas no mesmo contexto. Vamos dizer, por exemplo, Lucas 11, é o Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu nome, mas aí, nessa parte, ele fala, perdoe os nossos pecados, porque perdoamos a todos que nos devem, né? Também, Mateus 6, usa o mesmo termo, né? Perdoe as nossas dívidas, como nós também perdoamos os que nos devem conosco. Então, a gente vê como os termos são ligados, pecados e dívidas, né? Aí, em Lucas 13, esses trechos, esse trecho é aquele onde Jesus fala, e aquelas pessoas da Galileia, cujo sangue Pilatos misturou com os seus sacrifícios, você acha que eles são mais pecadores do que, né? E aí, esse é o no versículo 2, e aí, no versículo 4, ele conta a história dos 18 que morreram quando a torre de Silué caiu sobre eles, ele acha que, você acha que eles são mais culpados, na verdade, a palavra ali é, você acha que eles são mais devedores, né? Do que os outros, do que vocês? Então, a maneira que servia o pecado, o pecado era como se fosse uma dívida para Deus. Alguns fazem até uma distinção entre os dois termos, né? Dizendo que pecado é aquele ato que você comete, né? Então, é a ação, né? E outros falam que as dívidas são aqueles bons atos que você deixou de fazer, os não feitos. Mas, de qualquer jeito, você vê há uma ligação entre pecado e dívida. E, quando fazemos algo contra Deus, ficamos em dívida para com Ele. Vamos continuar aqui. Então, vendo toda esta cena, Simão focaliza nos pecados da mulher, ele até presume os erros de Jesus também, porém, Jesus, ele está focalizando nas respostas a graça que ele forneceu aí naquela ocasião. Jesus mostra a graça onde ele vai, né? Mesmo, ele tinha dado uma grande oportunidade para este fariseu, né? Ele foi na casa dele, ele deu a honra para que o mestre viesse na casa dele, para que ele pudesse conhecê-lo mais e descobrir o coração de Deus. Mas, embora Jesus trata todos com respeito e bondade, é interessante que Jesus também é firme com o que é justo e devido. Quando há orgulho, desprezo, egoísmo, ele não tem medo de apontar essas questões. e eu acho que isso é importante para a gente aprender. Eu, pessoalmente, eu sou uma pessoa, eu prefiro agradar alguém do que confrontar. Mas, Jesus teve os momentos, quando estava na cara, ele veio e ele deixou super claro o que estava no coração. Eu acho que a gente tem muito a aprender com Jesus. É tudo sobre o amor. Jesus nos ama, a gente sabe disso, mas ele está disposto a receber a afeição de uma mulher contaminada. Não se envergonha, nem se intimida por essa mulher, porque ele ama a todas, a todas as pessoas. A segunda questão que eu penso aqui é que nós amamos a Jesus também. Mas, este amor é em proporção à consciência que nós temos de nossos próprios pecados. É como aquele outro, aquela outra parábola que a gente, eu acho que a gente não tratou nessa série, mas o cobrador de impostos e o fariseu, nós fizemos esta parábola, não? Mas, quando os dois estavam lá, o fariseu batendo no peito, né? E o cobrador de impostos curvado, qual voltou para casa justificado? e quando reconhecemos o nosso pecado, somos mais humildes, somos mais gratos e estamos mais dispostos, arriscamos mais. Simão não via sua necessidade, então, ele amou pouco. E é interessante porque ele estava seguindo muitas tradições e costumes e ele era do partido mais rígido da sociedade. mas tradições e costumes não substituem o amor. A gente, desculpe, a sociedade, vamos dizer, politicamente correto, que nós estamos numa época que tem certas coisas que são tão importantes para a sociedade, mas é politicamente correto, muitas vezes, despreza chamar pecado pelo nome pecado. Mas isso também é julgar, porque nossa sociedade hoje não quer julgar ninguém, não julgue, não me julgue, não me julgue, mas muitas vezes eles mesmos estão julgando se você começa a falar o que é certo e o que é errado, eles mesmos estão julgando. Como podemos reconhecer o nosso pecado se nem falamos sobre o pecado, nem falamos o que é certo ou errado? Se tudo está bem desde que a gente se sinta bem, quais as chances de realmente amarmos abertamente falando de nossos corações? Temos que descobrir um caminho aqui, porque a nossa sociedade não quer falar do pecado, mas Jesus enfrentava o pecado claramente. Jesus obviamente não quer desprezar uma outra pessoa por causa de seus pecados. Essa mulher era pecadora, mas ele não a desprezava só por causa disso, ele quer que olhemos nosso próprio pecado e a nossa própria necessidade de um salvador. Quando percebemos quão impressionante e perdoador Jesus é, nós passamos a não ligar tanto para o que as outras pessoas pensam. Desde que demos a honra que ele merece. então eu acho que nós temos muito o que aprender da maneira que Jesus se portava. Tem um trecho em Colossenses 2 que diz no batismo recebemos o perdão pelos pecados na cruz ele cancelou a escrita de dívidas aí você vê de novo que nos era contrária. Na verdade gente o homem deve obediência a Deus. pelo que fazemos ou deixamos de fazer certo? É nossa dívida para com ele ele pagou pelos pecados pelas dívidas espirituais e nos deu graça para as nossas fraquezas às vezes nos sentimos pesados nunca fazemos todas as coisas que devemos fazer como cristão não sei se você já sentiu isso mas puxa mais uma vez eu deixei de fazer o que era certo mais uma vez eu fiz o que era errado e a gente sente este peso como cristãos e de fato Jesus deseja que a gente se transforme mas ele tirou tudo isso e nos fez vivos em Cristo ele crucificou ele matou ele cancelou a dívida na cruz e nós podemos viver como essa mulher que embora tenha sido pecadora ela se sentia perdoada e por isso que ela mostrou tanta gratidão e tanto amor e tanta ousadia naquilo que ela fez transbordando nem os bons conseguem fazer tudo isso e tudo nós dependemos da graça amém mesmo Simão que não fez nem o que as boas maneiras chamavam pra fazer ele foi oferecido graça por Deus por Jesus até chegando na casa dele então nessa história que a gente estava vendo que aí é o central ele disse que são dois devedores dois pecadores Simão apontou aos grandes pecados dela mas Jesus apontou ao grande amor dela ele então se Jesus evitasse pecadores iria evitar Simão também Jesus defendeu a grande pecadora e na verdade o custou muito porque depois deste momento os fariseus aumentam o seu desejo de matá-lo e mais pra frente ele é crucificado a gente vê as palavras finais pra ela foram sua fé te salvou então vai em paz homens mal falavam com as mulheres em público mas Jesus reconheceu essa mulher e a levantou no meio das pessoas ela sem dúvida creu que Jesus o amava que ele a perdoou e ela respondeu em fé expressada pela gratidão vai em paz Jesus está dizendo não estou aqui para condenar eu estou aqui para salvar salvação deve produzir paz que arrisca que escandaliza de tanta confiança cremos no amor de Cristo amém que nós sejamos assim vamos ler a próxima parábola vamos virar mais umas páginas aí para Lucas capítulo 18 acho que eu passei muito tempo nessa história então a gente vai passar rapidamente por por essa história essa é a história da viúva persistente eu iria ler mas a gente nem vai ler hoje mas Lucas já passa a interpretação da história antes de contá-la ele diz que Jesus quer que persistamos em oração você já se desanimou de orar você já cansou de pedir e esperar se já então essa parábola é para você então a gente vê aqui versículos 2 e 3 a gente vê mais uma descrição Jesus o juiz Deus e os homens então o juiz não se importa por Deus nem os homens e aí a gente vê a viúva que vem sempre buscando a justiça e aí então conta de novo mesmo este juiz que não honra a Deus nem aos homens mas por causa desta mulher que busca então então o juiz fala mesmo que eu não honre a Deus e os homens esta viúva porque ela busca tanto porque ela venha então vou dar justiça para ela então o contraste aí é que este homem não teme a Deus ele não teme a homens ele não dá respeito a homens e na verdade são essas as características que a gente espera de um juiz ou que ele tenha moral divina moral espiritual ou ele tem respeito pelas pessoas mas este juiz não tem nenhum nem outro então basicamente está dizendo que a chance dessa mulher é impossível ela está perdida porque este homem não teme a Deus e também não liga para os homens e aí então vem essa mulher ela é da classe mais vulnerável na cultura do Oriente Médio as mulheres não não iam à corte homens a representavam então evidentemente esta mulher está numa situação tão ruim que ela não tem pai ou tio ou irmão ou sobrinho para socorrê-la então ela faz o que ela pode fazer então a gente vê o único recurso que ela tem é implorar em voz alta por favor tenha misericórdia ela usa o que tem pois não tem condição de resolver sozinha ela não tem poder nenhum na sociedade mas é interessante nesta na sociedade deles embora as mulheres não tivessem posição na sociedade as mulheres eram respeitadas no sentido de que ninguém maltratava uma mulher então as mulheres podiam fazer fazer algumas coisas que o homem não se um homem tivesse falando com o homem assim por favor você me escuta então enchendo esse homem então teria chamado a polícia ele iria para a cadeia coisa assim mas porque é uma senhora então uma mulher ele permite mais um pouquinho do que normalmente se aceitaria então para um homem mas aí ela vai é interessante porque eu gosto dessa história mas eu na minha casa se eu fosse Jesus eu não conteria a história do juiz que não teme a Deus eu conteria a história da minha cachorra então eu conteria a história do homem ocupado e cansado que chega mas o cachorro late o cachorro cutuca o cachorro pita os olhos até levar para passear né então é assim em nossa casa e a minha cachorra já me treinou muito bem eu não aguento as cutucações dela eu tenho que levá-la né então mas a gente vê que acontece assim ele diz mesmo este juiz que não respeitou a Deus nem ninguém ele cansou de ouvir as súplicas desta mulher nosso Deus não é assim ele nos escolheu imagina a justiça que ele fará se persistimos dia e noite em oração só para saber algumas versões em inglês traduzem esse fazer os escolhidos esperar como Deus tem paciência ou espera por eles isso pode significar que quem espera é Deus não fazendo as pessoas esperarem mas o próprio Deus espera ou tem paciência com as nossas falhas ele nos escolhe e ele espera por nós e aí termina a história com uma pergunta será que ele vai encontrar a fé na terra então Jesus reconhece as nossas fraquezas mas ele mostra que ele nos escolhe e ele nos ama então em resumo mais uma mulher que é a heroína da história as mulheres foram ao pé da cruz ungiram no túmulo estavam presentes na ressurreição Jesus levanta a fidelidade das mulheres a parábola nos encoraja a ter confiança em Deus mesmo que justiça parece demorar pode ser que Deus diga não mas se for não então temos confiança que é para nosso bem para nosso melhor então vamos esperar ele voltar então vamos ver a última história nossa hoje a gente também vai ver rapidamente é Mateus 25 vocês conhecem essa parábola como das dez virgens eu chamei aí como as jovens sábias e tolas mas você vai ver mais uma vez a nossa composição de sete cenas a gente vê as dez virgens no início e também as dez no final a gente vê as insensatas sem olhos prudentes com óleo e repete na segunda e na penúltima e aí todos dormem todos acordam e aí no meio o novo se aproxima então essa é basicamente a estrutura sendo que o noivo o retorno dele sendo a questão principal da história então uma outra coisa que a gente vai ver é que há muitas similaridades com aquela história que a gente já contou aquela de Lucas 12 do mestre que serve então ambos são à noite ambos são tem festa de casamento pessoas estão esperando ser preparado era importante havia lâmpadas ficar acordado era importante havia uma porta alguém estava demorando mas há diferenças também por exemplo em um o noivo estava indo outro o mestre estava voltando há tantas diferenças também mas é interessante ver que há várias coisas parecidas mas só contando a razão que eu queria fazer essa comparação é porque os casamentos eram uma coisa bem importante para aquela cultura então a maneira que eles faziam os casamentos eram arranjados então uma família tratava com outra família e se fosse aceito o casamento então o homem foi se preparar então ele ia construir uma casa quando a casa estivesse pronta então aí ele voltava para buscar a noiva então ele chegava para ver a noiva ele falava eu estou pronto então a mulher diz tá bom então aí ela vai se prepara tudo mais e aí eles voltam aí quando eles voltam eles chegam na cidade eles vagueiam pela cidade para todos torceram torcerem vamos casar tudo mais e aí então eles chegam e por isso que as pessoas nem sabem a hora que vai chegar porque é um não sabemos a distância mas tudo não tinha celular não tinha zoom não tinha tudo isso para avisar então o noivo vai busca quando está pronto aí volta vagueia pela cidade todas essas coisas então por isso que não se sabe a hora e as mulheres andavam com com lâmpadas por duas razões uma é por segurança e a outra por reputação então as mulheres dizem que as mulheres andavam com a luz não aos pés assim para ver o caminho mas aqui para cima para ver o rosto dela para todo mundo saber quem ela era para não ficar pensando que ela estava andando às escuras durante a noite e coisas assim mas a gente vê a história e tem algumas questões práticas aí uma é que novamente as mulheres são as heroínas Jesus considera muitas mulheres a igreja na bíblia também se chama noiva é feminino segunda mais uma outra coisa é que os fiéis não podem pedir emprestado o próprio preparo o compromisso e discipulado não são coisas que a gente empresta do outro é nossa vida que a gente tem que viver ninguém pode viver a nossa vida por nós mas a gente tem que vivê-lo por na prática as suas palavras também o compromisso não é a curto prazo mas a longo prazo precisamos nos manter acordados e também tem umas questões teológicas essa história Jesus ficou desapontado quando elas não estavam preparadas e a gente vê isso muitas vezes na bíblia desde o nascimento os pastores e magos estavam preparados Herodes e os soldados não no templo Ana e Simeão estavam preparados mas Sasterdotus e Pariseus não então a gente vê esse contraste muitas vezes e também a gente pensa por exemplo sobre a segunda vinda de Jesus algumas pessoas não vão estar prontas a porta vai se fechar e algumas pessoas vão ficar surpresas eu acho que outra coisa que é interessante é que tem muita gente religiosa que fica especulando a hora do retorno e isso é inútil Marcos 13 32 diz que ninguém sabe a hora e eles perdem tanto tempo falando dessas questões mas finalmente Jesus chega o noivo chega com gozo para festejar com os que se prepararam sem dúvida felizes os que tem as lâmpadas acesas quando ele voltar então vamos terminar aqui a gente leu na primeira aula a gente viu sobre a introdução e algumas coisas sobre o reino de Deus na segunda aula a gente deu sobre Deus compassivo no terceiro a gente viu sobre Jesus o filho de Deus no quarto a gente viu sobre o valor do dinheiro e hoje a gente leu três histórias que tem mulheres como heroína a mulher que via a falta de respeito com o homem que havia oferecido perdão a ela e ela quis compensar os seus atos de amor pelos seus atos de amor e gratidão a gente viu uma mulher que persiste até receber justiça que tanto necessita e finalmente a gente vê as jovens que estavam esperando com as lâmpadas acesas pelo retorno do noivo cristianismo gente não é algumas pessoas pensam que cristianismo é uma religião machista mas Jesus dá valor a todos e ele levanta mesmo as mulheres então vamos tratar todos com equidade e com o valor que cada um merece amém então vamos terminar aí e se alguém quiser fazer algum comentário ou pergunta desculpa a pressa aí no final acabei falando muito na primeira parte tranquilo você teria até mais tempo se você quisesse James não não tá 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 bom tá legal você só mencionou lá no começo quando você citou sobre os cabelos da mulher você mencionou a Mishina se você pudesse só explicar para o grupo o que é isso eu não sei se todo mundo sabe então aí é tipo a tradição escrita oral que foi escrita depois então tem essas tradições judaicas que foram escritas então a gente tem até hoje muitas dessas tradições entendimentos que eles tinham das escrituras escritas a gente tem isso até hoje eu tenho uma dúvida e um comentário a dúvida é que eu não tenho a certeza se essa mulher da primeira parábola pode ser considerada Maria ou se realmente foram duas que fizeram isso de enxugar o né enxugar os pés do Jesus com os cabelos pode falar outro comentário que eu acho assim da parábola o que chama atenção na parábola na última o que me intriga é o fato de ter um noivo para dez noivas assim de Jesus usar um exemplo de um casamento com dez é mas elas são jovens elas não são as noivas né então ele foi buscar a noiva e trouxe a noiva e as mulheres estavam lá para receber e festejar juntas não havia dez mulheres para casar com ele uma só mas aí eram as vamos dizer como chama as mulheres que ficam lá do lado dela né as madrinhas né então coisa assim isso outra é a questão da Maria mesmo se pode ser considerada que era Maria ou se foram dois episódios então excelente pergunta Ana porque tem algumas pessoas pensam que é a mesma Maria Madalena ou Maria irmã de Lázaro e algumas pessoas pensam que é outra situação toda então tem muitas coisas em comum as duas histórias tem o perfume tem o cabelo tem o choro tem o simão tem várias questões parecidas nas duas histórias mas tem algumas coisas que são diferentes também então por exemplo esta aqui Lucas parece que está mais no início do ministério dele e o outro está no final então está poucos dias antes da crucificação dele então tem algumas diferenças e aqui ele não fala não dá nome nenhum para essa pessoa então algumas pessoas pensam que é a mesma história e outras pessoas pensam que não é eu pra mim num certo sentido não importa porque em cada um dos lugares ele faz pontos diferentes com essa história porque aqui o ponto dele é a parábola sobre quem é perdoado muito ama muito nas outras há um o ponto que Jesus conta é outro que ele está contando para eles estarem esqueci agora estou tentando me lembrar mas ele enfatiza outro fato na mulher mas desculpe então eu me deixou esses detalhes mas eu pessoalmente acho que devem ser histórias diferentes mas não importa se foi Maria ótimo se não foi Maria eu tenho eu consigo entender a história o ponto que Jesus está contando nas duas histórias James você fez uma colocação sobre a questão da viúva e o juiz que fala sobre assim Deus não faz com que as pessoas esperem é ele quem espera com nós fala sobre a persistência na oração mas eu fiquei confusa é então o que eu estava falando aqui algumas versões falam isso né então se pode entender que aquele trecho deixa eu achar o em capítulo 18 versículo 7 ele fala acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite continuará fazendo-os esperar então esse fazendo-os esperar então algumas versões entendem a maneira que foi escrito no grego que não fazendo as pessoas esperarem mas que Deus estava esperando então tem duas maneiras de entender isso né então ou que Deus está tão escolhido eles que clamam por ele e ele tem paciência com essas pessoas ou o fato que será que ele vai ficar fazendo as pessoas esperarem então então eu só estava comentando que há duas maneiras de entender esta escrita e de qualquer jeito eu acho que não muda o sentido da parábola mas algumas pessoas empatizam o fato que Deus está tem paciência para com o seu povo enquanto outros estão dizendo que sobre a questão da nossa espera até ele chegar faz sentido? não? faz sentido embora são duas duas visões bem diferentes né? são são bem diferentes mas a a escrita em grego pode se dar a entender um ou outro mas quase todas as versões usam isso que está escrito aqui então um em cada oito versões falam sobre usam a outra maneira de entender quase todos estão esse aí que a gente tem aqui no português dizendo continuará fazendo-os esperar porque o que está escrito mesmo o ponto de Jesus é será que ele vai ter fé na terra quando ele voltar então mesmo que demore mesmo que parece que não está recebendo justiça então um enfatiza que Deus tem paciência e o outro está enfatizando que nós devemos confiar em Deus tanto que mesmo que demore a gente tem fé boa saber sobre sobre aquela resposta de Jesus foi uma resposta bem diferente né que quando Jesus tratou a mulher cirofinícia e falou até as cães comem na verdade foi ela que contou dizendo ele falou a gente não dá para para os cachecães o que a gente come e ela falou é mas a gente come as migalhas né e aí Jesus falou não essa mulher tem fé né ela persistiu aí também e Jesus levantou novamente uma mulher ele a princípio não estava dando fácil para ela mas pela persistência dela pela coragem pela esperteza então Jesus falou olha a fé dessa mulher que ela vai ser e eu acho que Jesus é tão ele dá tanto honra para as mulheres que é impressionante porque para a sociedade daquela época ninguém dava o valor para a mulher mas Jesus dava e ele respeitava ele considerava e ele viu o coração e ele levantava as mulheres no meio eu acho que que nós temos que ser assim também é sermos pessoas que respeitam a cada um mesmo se a gente tem cargos diferentes ou situações diferentes mas a gente tem respeito seja uma por exemplo naquela época as pessoas mais vulneráveis eram as viúvas eram os leprosos eram as pessoas impuras então essas pessoas todas Jesus ouvia ele curava ele incentivava ele levantava e eu acho que nós muitas vezes entramos na nossa sociedade levantando as pessoas que que tem talento que tem dinheiro que tem beleza mas Jesus dava valor para todos ele ia na casa do Simão o fariseu mas ele também levantava a mulher pecadora eu acho que nós precisamos ser assim que nós não vamos que nem a sociedade tratando levantando só os importantes mas também damos de valor para aqueles que não recebem tanto valor da sociedade falando nisso é interessante estava lendo essa semana em 1 Coríntios 12 aquele trecho que fala do corpo que tem muitos membros mas um corpo só o olho não pode dizer não preciso de você e também uma parte não pode dizer porque eu não sou essa parte eu não tenho valor mas é interessante que ele falou Deus coloca cada parte como ele quer ele diz que até as partes menos favorecidas são as que a gente levanta mais valor e eu acho que é interessante como Jesus e Paulo naquele trecho está falando que nós como cristãos a gente quer dar valor para cada um não importa que a sociedade dê valor nós damos valor porque cada alma é importante para Deus eu queria fazer um comentário porque me fez essas aulas me fizeram lembrar de João 8 31 quando Jesus fala para os judeus se vocês eu não sei como que fala em português é que eu não estou com a com a bíblia em português mas ele fala quer que eu leia se você puder ler versículo 31 8 31 disse Jesus aos judeus que haviam crido nele se vocês permanecerem firmes na minha palavra verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará o que eu estava pensando é que é interessante porque você estava comentando a questão da sociedade o que a sociedade fala e o que a bíblia fala sobre Jesus e quem realmente Jesus era e quem realmente Deus era então assim eu acho que é interessante porque se a gente ouve a sociedade a sociedade pinta a realidade espiritual de cristianismo de uma maneira né por isso que esses estudos que né que a gente está fazendo aqui e outros estudos mais profundos são tão importantes porque aqui a Bíblia está falando né João estava falando você vai conhecer a verdade a verdade vai te libertar né mas eu penso até nessa questão de você vai entender o que é verdade e o que é mentira né então essa questão das mulheres né porque é muito comum se pensar que Jesus era contra mulheres que no cristianismo as mulheres tem que ser simplesmente submissas e obedientes e não pode ter opiniões então eu fico pensando como a gente precisa conhecer a nossa Bíblia e conhecer quem Deus é e quem Jesus é porque é tão fácil cai é mais fácil ouvir de outras pessoas as opiniões e a gente adquire essas opiniões como nossa como verdade sem o conhecimento né então quando a gente estuda as escrituras e vê como Jesus ele era tão respeitoso e dava tanta honra às mulheres você pensa cara quem que dá honra desse jeito né quem fazer e principalmente numa sociedade daquela época né então eu estava pensando nisso né como a gente precisa conhecer a nossa Bíblia e como a gente precisa entender o que quem Deus é e quem Jesus é porque aí a gente é claro a gente identifica o que é mentira e o que é verdade né então eu só queria fazer esse comentário porque eu pensei nessa escritura em João 8 muito bem bom dia hein oi Pedro obrigado aí pelas suas aulas aí nós vamos ver as parábolas com outra visão né daqui pra frente então você vê Jesus ele tem ensinado tanta coisa pra gente né mas tem coisa que é difícil a gente praticar por exemplo você ir lá falar de Deus pra um mendigo pra um drogado né a gente tem que se desafiar pra obedecer Cristo né porque a nossa sociedade também ela é ela não é tão bacana não ela ela discrimina ela né marginaliza e se alguém vem sei lá conversando com um mendigo lá o que vai pensar do cara né então nós temos que botar a cara pra bater pra ser um discípulo né é mas obrigado gente obrigado Kelly então pensando sobre isso eu eu acho que Jesus bem primeiro Jesus sabia o coração de cada um e a gente muitas vezes não sabe mas Jesus falou também ele disse pra gente ser espertos como serpentes inocentes como pombos eu acho que aí é que é o nosso desafio é é pra gente a gente reconhece que há pessoas más neste mundo há pessoas que vão tirar proveito que vão tirar vantagem da gente e tudo mais então eu acho que Jesus não não queria que a gente tivesse simplesmente sendo um tapete pro mundo pisar mas de fato a gente se oferece mas a gente tem que ser sábio também na maneira que a gente faz as coisas então mas a gente não julga pelo exterior a gente procura assim como Jesus ele sempre dava graça e amor antes de qualquer coisa e respeito é o que nós fazemos devemos fazer antes de qualquer coisa antes de julgar pelo exterior a pessoa na sarjeta ou a pessoa de terno a gente não julga mas a gente mostra respeito pra cada indivíduo e aí a gente mostra e aí os atos as ações daquela pessoa que vão revelar o que realmente está no coração dela é aquilo que Jesus está dizendo muitos vão me dizer senhor senhor mas não fazem e há outras pessoas que aparentemente são pecadores mas tem o coração humilde diante de Deus estão dispostos então nós precisamos descobrir pelos atos o que está no coração das pessoas para que a gente possa que nem Jesus ele levantou ele viu nos atos desta mulher ele já tinha perdoado e ela sentia isso ela viu o amor que ele tinha e ela quis ficar em pé por ele disse esse ampitrião não deu mas eu vou além eu vou me arriscar aqui para mostrar a honra que o senhor merece eu acho que se nós tivermos esta ideia de de darmos tudo porque a gente reconhece o que quanta quanta misericórdia de Deus tem dado para nós vai ser outra outra coisa na maneira que a gente respeita o nosso próximo também boa noite James Danilo tudo bem Danilo tudo bem e você obrigado obrigado James uma perguntinha essa as palavras Jesus lógico ele vê o pecado ele vê os fariseus que usam as escrituras do modo errado e sempre com compaixão e muito amor muita misericórdia com todo mundo por mais duro que ele possa ser com alguém ele demonstra isso para as pessoas e espera que nós imitemos a ele agora por causa da sociedade a minha pergunta é por causa da sociedade ser machista naquela época as tradições da região usar a mulher é algo que chama mais atenção ou realmente é do feminino a gente vê muito mais nas mulheres envolvidas no cristianismo nas coisas para elas parece ser mais fácil por que usar tanto a mulher eu não sei te dizer mas você está comentando que hoje parece que tem mais mulheres na igreja do que homens é isso que você está se referindo pelo jeito sempre teve nos olhos de Jesus sempre foi mais importante a mulher do que o homem no sentido de transmitir aquilo que ele queria e ele usar as mulheres mais como exemplo para as coisas que ele falava eu acho isso bastante interessante de fato Jesus usava levantava as mulheres vamos dizer assim não assustadoramente mas surpreendentemente ele surpreendia com a maneira que ele levantava as pessoas eu não acho que Jesus queria ter mais mulheres seguindo ele do que os homens porque você vê que ele tinha os doze seguidores os discípulos os apóstolos ele levantou então eu acho que Jesus queria chamar os homens também e ele levantava os homens e ele também desafiava os homens e os homens que entendiam a missão entendiam este amor e davam o coração então estes homens Jesus eu acho que como aquelas parábolas que a gente via antes sobre quem tem dez quem tem cinco quem tem um e se ele corresponde e arrisca então Deus dá mais responsabilidade eu acho que é assim então todos nós somos Deus quer o coração de cada um de nós mas ele não despreza a mulher e ele fica super feliz quando as mulheres vêm e se tem mais mulheres na igreja hoje amém a impressão que eu tenho vendo as parábolas e vendo o contexto todo é que posso estar errado que ele praticamente desafia os homens a serem como as mulheres e também chama as mulheres para tomar uma postura dentro da sociedade dentro do espírito cristianismo assumir uma responsabilidade é essa impressão que eu tenho que ele fazendo isso ele busca o equilíbrio é isso é que Jesus é interessante porque ele eu acho que ele gostava de chocar as pessoas porque ele ele usava mulheres ele falava para as pessoas tem que ser como as criancinhas quem não for como a criancinha não pode entrar no céu ele falava para ser como o bom samaritano o samaritano você está falando do que? e Jesus sempre levantava essas pessoas que as pessoas ficavam de boca aberta que Jesus estava levantando uma pessoa que a sociedade não levantava mas Jesus estava dizendo você tem que ver o que essa pessoa tem de bom e imitar isso então imita a mulher imita a criança imita a samaritana imita a cirofinícia quem tiver obedecendo as minhas palavras e imitando tendo o coração de Deus eu levanto essa pessoa porque é isso que nós estamos querendo não é sobre fazer parte daquele grupinho o negócio é vamos ser seguidores de Jesus vamos imitar a Deus onde a gente for e onde tem coisa boa vamos falar bem disso e imitar porque concordo plenamente com isso que ele usa para chocar principalmente vendo a sociedade como era totalmente machista e chamar os homens por uma responsabilidade que teoricamente seria das mulheres e o homem não pode ser frágil não pode ser vulnerável não pode amar expor isso de certa maneira de maneira nenhuma na verdade eu vejo realmente através do choque ele queria ver se conseguia e como conseguiu lógico 2020 anos fazendo discípulos tocar as pessoas nesse sentido legal muito obrigado James James Joana tudo bom? Joana tudo e você? Joana tudo bom? olha só eu ia comentar exatamente um pouco do que a Kelly falou do que o Danilo acabou de falar e do que você já explicou e já tirou um pouco a minha dúvida quando você se referiu que o cristianismo não é machista a ideia que me veio na cabeça na hora é que exatamente é o que acontece na maioria dos casos a mulher não é muito considerada quando está num grupo onde ela vai debater sobre alguma passagem bíblica eu acho que falta ainda a gente ter esse coração como de Jesus para considerar quando a mulher expõe alguma coisa até porque como você mesmo trouxe agora há pouco talvez enquanto você falava eu estava pensando talvez o fato de as mulheres na época serem mais do que os homens é que elas são mais abertas para Deus eu penso que seja isso tanto é que eu estou tentando recordar da passagem que fala que quando um homem se batiza lembro que há festa no céu ou é quando uma pessoa se batiza eu não lembro que eu li já em três versões diferentes então assim talvez seja maior a festa realmente porque será que o coração do homem é mais difícil de ser alcançado em relação a mulher James aí eu não sei te dizer exato mas pode ser porque Jesus eu lembro que Jesus falou por exemplo é mais difícil um homem rico entrar no céu do que um camelo entrar no buraco da agulha e a gente vê essas coisas que Jesus de fato ele fala que para algumas situações é mais difícil quem é orgulhoso quem tem dinheiro quem acha que consegue fazer sozinho é mais difícil na verdade porque como o Simão a gente não enxerga nossa própria necessidade a gente fica julgando os outros a gente não se humilha com o nosso próprio coração então se nós como homens estamos acostumados a ser orgulhosos assim então talvez seja mais difícil mas isso para mim não quer dizer que seja impossível eu quero desafiar cada um aqui gente o que é impossível para os homens não é impossível para Deus e nós precisamos torcer por cada um seja homem mulher idoso jovem atlético gordinho sabe qualquer coisa nós não podemos ficar sem fé então se a pessoa aquela pessoa tão religiosa nunca vai ser aquela pessoa tão viciada nunca que nós nunca tenhamos essa ideia que alguém seja difícil tão difícil que não vai ser alcançado quem diria que até o apóstolo Paulo iria ser cristão ele perseguia cristãos mas Jesus conseguia chamar a atenção dele e ele falava puxa eu mereço menos do que todos eu acho que a graça dele é tão abundante eu quero trabalhar mais do que qualquer um e eu quero que cada um de nós seja homem mulher seja profissional seja trabalhador manual qualquer um mas é bom é bom você ter posto ter trazido essa parte principalmente em relação às mulheres como Deus as consideravam justamente porque assim esse tempo todo é lógico a gente vê as mulheres pregando as mulheres compartilhando as mulheres fazendo ceia mais agora do que antigamente isso é bom porque ensina às vezes a pessoa tem aquele preconceito religioso antigo e tudo e acha que a mulher não pode falar em público e não é bem o caso é interessante porque de fato eu acho que a razão que a gente tem essa tradição é por causa de algumas alguns versículos na bíblia que falam que a mulher devia ser silenciosa que essas coisas assim e a gente está com certeza a gente está tratando a gente não quer ofender nada que a palavra fale então a gente tem sido mais conservador na maneira que a gente tem feito nos nossos cultos públicos e tudo mais mas o fato é que existem outros trechos que mostram que a mulher mesmo na época cristã do primeiro século as mulheres tinham respeito e haviam profetisas haviam pessoas que serviam pessoas que tipo como se diz aqui agora me fugiu não Ananias Safira mas Ananias qual que é Áquila e Priscila Priscila e Áquila que eu estava tentando lembrar esqueci o nome deles em português e então que muitas vezes o nome dela vem antes Priscila e Áquila então sem dúvida as mulheres eram importantes mas se vê poucos lugares mesmo que as mulheres tinham cargos de vamos dizer de presbíteros de evangelistas e coisas assim mas as mulheres tinham papéis super importantes então a gente está sempre procurando nas escrituras ver como a gente pode respeitar a cada um e manter respeito aquilo que Deus deseja para nós então eu acho que a gente sempre vai estar pedindo para sabedoria para a gente poder saber como dar honra como a gente ser humilde para ouvir porque sem dúvida nenhuma mulheres são tão inteligentes quanto homens mulheres podem estudar e podem ensinar não tem nenhuma dúvida sobre isso mas por causa das vamos dizer as avisos ou as estou esquecendo a palavra mas as exceções ou as as vezes que as mulheres extrapolam então que a gente restringe um pouco mais para não ter essa ofensa então é mais entendi obrigada imagina James eu gostei de toda a sua explicação de todas as parábolas mas esta de Jesus levantar tanto a mulher e com tanto amor e com tanto respeito eu gostei eu gostei mais que bom muito especial porque eu acho que maior amor do que Jesus Cristo na sua trajetória na terra mostrou as mulheres nós não vimos em outras partes da Bíblia é né então muito gratificante mas Jesus Deus tem o mesmo coração então a gente vê que Deus quer ganhar este mundo e para fazer isso a gente tem que ganhar homens e mulheres e eu fico feliz que hoje à noite assim nesta nesta tela a gente tem muitas mulheres muitos homens e a gente está aí nessa mesma luta porque Deus chamou a cada um de nós ele nos escolheu e ele vai voltar um dia que a gente esteja pronta com as nossas lâmpadas acesas né é verdade para dar glória e celebrar e comemorar junto com ele obrigada viu James imagina muito bom James essa vai ser a última porque eu acho que já são nove e meia então acho que já está chegando na hora tá tá certo mas assim obrigada pela aula né muito bom e algo que eu penso né com relação ao que eles estão falando sobre a mulher né a mulher que aparece muito nas parábolas de Jesus eu penso também né que Deus é um dos fatores né que Jesus é o defensor dos fracos e oprimidos não é isso e naquela época naquela época as mulheres né elas eram discriminadas né deveriam sempre ficar ali submissas então Deus ele ele mostra assim sabe ele defende né órfão viúva mulher os fracos né os oprimidos então no caso das mulheres elas precisavam então Jesus eu acho que ele usava bem as mulheres por causa disso né porque isso já é do coração de Deus mesmo né ir lá e defender quem não pode né quem não tem esse poder de defesa então Deus vai e faz a defesa e é interessante como a gente vê claramente que muitas das pessoas que sustentavam Jesus até que financeiramente eram as mulheres né e então aquele apreço que ele passava pra elas elas mostravam pra ele na maneira que elas cuidavam dele também foi muito especial é obrigada imagina João não é interessante que a Yara levantou o ponto aí e o coração de Deus é um coração maravilhoso porque você pega no antigo testamento quando a prostituta Raabe né e a maneira como ela foi cuidada e toda sua descendência e Davi e tudo veio né e vendo Jesus a maneira como ele lida com as mulheres então o problema não tá em Deus e nem Jesus o problema tá na falta de conhecimento de nós cristãos do povo de Deus pra poder fazer como Deus e como Jesus então isso deve trazer um conforto em nossos corações nesse sentido que Deus não é machista e nem preconceituoso o que ele mais quer é salvar a todos isso é muito importante a gente tem isso obrigado por ter comentado isso João porque é incrível como Deus de fato ele ressalta mesmo no Velho Testamento certas mulheres a Ana a Débora ele bem tantas mulheres mas como você falou a Ruth sobre a Raab Deus ama ver essas pessoas salvas e transformadas e sendo úteis pra ele mesmo dentro da linhagem judaica então excelente Sérgio você quer fechar o nosso tempo juntos ah esse aqui é é Bel ela escutou a aula inteira você ainda vai passear com ela hoje né James ela tava aí cutucando já agora agora é hora do jantar dela ai que fofura James qual é o nome dela é Bel Bella ai que grau eu tenho uma saudade de ter cachorrinho lembra do Johnny o Johnny viveu 19 anos e meio uau ai que saudade de ter é impressionante é recorde essa é que saudade de ter um cachorrinho então a gente agora curte o cachorrinho da família e dos amigos oi Mariano cachorrinho e Sueli pois é legal pessoal saudade de vocês João obrigado viu hoje a gente tá chegando então na quinta aula da série do James eu acho que foram cinco semanas incríveis eu acho que acrescentou pra cada um de nós James com as pessoas que eu tenho tido oportunidade de falar todo mundo tem realmente agradecido muito expressado como tem sido profundo como abriu os olhos pra ver algumas coisas de uma maneira diferente como nos ajudou a conhecer mais sobre Deus então assim são muitos elogios que realmente eu queria expressar pra você e enfatizar a gratidão pela sua disposição em servir a gente sabe o quanto custa preparar a aula abrir esse tempo sei que você tem todos os seus compromissos aí então a maneira como você nos serviu essas últimas semanas foram assim muito gratificantes espero que a gente tenha aí no futuro alguma outra oportunidade de você compartilhar algo com a gente mas de fato queria muito mesmo te agradecer de todo o coração o Bruno precisou sair um pouquinho antes mas ele também quis expressar muita gratidão pela maneira como você conduziu tudo isso e também agradecer aos irmãos que tem participado todas essas semanas estando com a gente super bem gente obrigado pela honra então eu queria agradecer James se você quiser terminar com alguma última palavra fica à vontade muito obrigado de todo o coração acho que a única coisa é que você disse acho que a próxima eu acho que eu vi que você colocou ali que tem uma a próxima série vai ser sobre o livro de Daniel isso a gente vai fazer alguma coisa sobre isso é eu ia avisar para todo mundo eu não queria colocar isso na sua aula mas só avisar para quem está aqui até agora que a nossa próxima série vai ser sobre o livro de Daniel a gente vai olhar alguns tópicos principalmente a questão dos sonhos e visões é um tema um pouquinho diferente mas muito instigante muito encorajador então se você se interessar pelo tema e quiser participar eu só ia pedir para você já vir para a aula tendo lido os dois primeiros capítulos de Daniel porque não vai dar tempo da gente ler tudo então facilitaria bastante se você já chegasse preparado eu deixei o aviso aqui no chat mas é só um lembrete se você se interessar vai ser um prazer mas James de novo muito obrigado mesmo viu foi super especial ter vocês aí com a gente amém tchau gente foi ótimo estar com vocês tchau pessoal tchau